E fala galera, estou aqui com vocês e bem-vindos de volta a mais um jogo de sobrevivência e estamos em The Last Plague Blight. Esse jogo está disponível na demonstração na Steam, jogo é muito bom, faz tempo que eu estou acompanhando ele. Onde fiz uma live e decidi trazer para vocês em vídeo mesmo, para vocês conhecerem. Para a galera que não gosta de assistir vídeos longos, tipo live, então aqui estamos, aproveita e deixa aquele likezão brabo. E vamos que vamos conhecer o jogo. Galera, um jogo de sobrevivência é muito tryhard, mas muito bom, muito interessante para quem gosta desse tipo de jogos. Aqui é o mapa do jogo, tá? A gente está mais ou menos, não sei onde que a gente está, mas a gente se vira. Ó, a gente está aqui ó, esse aqui é o mapa inteiro do jogo. Na versão final talvez aumente um pouco. E tem tipo um gás que invadiu uma praga, né? Que invadiu as nossas cidades e tal. Se a gente tentar chegar na cidade aqui ó, vamos ver que vai ter um gás aí saindo ó, aí a gente não consegue. E o nosso objetivo é tentar sobreviver e depois tirar esse gás. Não cheguei nessa fase de tirar o gás. Mas, ó, quando a gente apertar o alto esquerdo, ele mostra o que que tem ao nosso redor. Árvores, sticks, plantas. Tô bem, nesse aqui é afastar cachorro, sei lá qual tradução do nome desse negócio aqui. Tem bastante coisas que a gente vai precisar pegar. A gente tem um machado e uma faca para a gente se proteger e farmar. E temos uns objetivos a fazer, tipo ó, colocar o acampamento fazendo uma, fazendo uma, uma fogueira. Mas, aqui em esquerda temos o sono, comida, água e vida. E depois se a gente encostar na, se a gente encostar no gás, a gente vai ter um pouquinho de infecção. O melhor lugar para fazer sua casa é perto da água. É um jogo muito, muito interessante. Então, fique ligado aqui. Ó, já tem uma água aqui perto, galera. A gente tá perto do... É, essa aqui é um rio, né? Mas eu prefiro fazer perto de um lago. Então, vamos seguir o rio e vamos farmar, e vamos pegando as coisas ao mesmo tempo. Essa aqui é a nossa mochila, não temos muito espaço. É, essa aqui é o cinto, que a gente pode colocar, por exemplo, a faca e o machado. A gente pode puxar depois, rapidamente. E se tiver a lança, a gente vai colocar a lança também. Aqui é a comida que a gente tem, aqui, é... É uma caminha. Por enquanto, não vou pegar... Não vou pegar... A argila, mas depois a gente vai precisar de muita argila, que tem muita coisa para fazer, tá? Muita coisa mesmo. Os inimigos têm animais. O que eu encontrei até agora foram o coiote e o lobo. E tem também coelhinho para a gente caçar. Não sei se mais para frente temos como pescar. Seria interessante, né? Opa, aqui tem um... Tem um gászinho aí. Então, temos que procurar outro caminho para ir para o lago. Então, vamos andando. Então, aconselho para vocês aí... Quando estiverem andando... Deixa eu ver se é anti-nada mesmo. Caraca, deu auto-save. Levei um susto, cara. Estou molhado. Está de boa. Molhado, não muda nada. Tá, vamos lá tentar atravessar essa floresta sem apanhar para algum lobo o coiote. Mas se o coiote se aproximar, ele vai dar umas mordidas, a gente bate na faca e é isso. Tem cogumelo, tem muitas coisas aqui na floresta. Esse lugar é muito bom que eu nasci hoje. Porque ontem eu nasci perto do deserto. Tem tipo um desertozinho. E é meio que complicado, galera. Então, aproveitar a chance que temos aqui. É mais um... Riozinho aqui também. É se a gente atravessar, a gente sai do lado de cima. Tá, vamos atravessar. Temos que chegar o mais rápido possível no lago. Para a gente estabelecer a nossa base. A construção é muito interessante. Vocês vão ver, galera. Eu vou chegando lá. E aí já vou mostrar para vocês. Ó, tem também, ó. Cobre aqui. Tem pedras. Smallstone. Quando a gente precisar de cobre mais para frente, a gente tem que procurar essas pedras. E do lado tem um... Ó, tá vendo? Small copper aqui, ó. Umas pedras pequenas que a gente pode usar. O negócio é... Uma dica. Aproveita. Pega tudo que estique. Tudo que estique, galera. E... Long stick. Porque é difícil depois. Esse aqui... Dogbane também. Dogbane é importante para fazer corda. Esse aqui serve para fazer corda. Então, quando você encontrar, aproveita. Não vai passando aí. Querendo chegar no lugar que você quer chegar. Sem pegar essas coisas. Aproveita. Aproveita que talvez você não volte por esse caminho e aí... Depois complica. Depois vai ficar sem long stick, sem stick, sem essas coisas aí. O bom que ele... Ele mostra a animação. Ó, tem esse lugarzinho aqui. É bom, hein, cara. Vamos ver. Ah, eu comecei. Sei lá se é bom ou não. Se não é bom. Eu prefiro ir no lago, galera. Não tem jeito. Chegamos no lago, será? Não, estamos ainda do lado do... Do... A gente está do lado do rio ainda. Vamos subir. Ah, não, cara. Vai me impedir de passar? Eu vou passar para o lago. Não quero nem saber. Não quero nem saber. Limestone. Vamos lá. Dog Bunny. Dog Bunny. Dá até para fazer do lado do rio, tá, galera? Dá para fazer do lado do rio. Ó, eu acho que esse lugar é maneiro, hein? Esse lugar aí é plano, é maneiro. A gente tem um riozinho aqui. Se a gente precisa de água, né? E aí, quando a gente precisa de argila, a gente vai seguindo o rio. Perfeito. Cheguei no riozão aqui, no lago, galera. Chegamos no lago. Vou ter que achar um... Ó, estou aqui, ó. Vou ter que achar um lugarzinho maneiro para nós. Aqui, ó. Aqui esse terreno. Ah, mas aí perto do gás. Mas o gás não avança. Então, acho que não tem problema. Então, vamos lá. É... Tem que construir... Deixa eu ver quantas pedras tem. Tem cinco. Precisa de dez pedrinhas. Ó, tem que achar os monstom. Por isso que eu falei para vocês. Esse... Autosave é bom, galera. Ele dá um susto de vez em quando, mas... É bom porque você não sabe o que pode acontecer. Se bem que... Não cheguei... Não cheguei a morrer na aventura que eu fiz ontem. Mas aproveitando, se quiserem... Se quiserem mais vídeo desse jogo, eu posso trazer para vocês, tá? Tá. Trouxe... Pegamos dez pedras. Agora vamos fazer a nossa primeira fogueira. Vou fazer ela aqui, ó. Porque aqui a gente já tem um lugar para... Bom, o que que temos? Temos crafting. A gente pode craftar as coisas aqui, ó. Construção. Ferramentas. Armadilhas e tal. A gente tem construção que a gente pode construir. Coisa de para comida. Tudo isso aqui a gente pode construir mais para frente, galera. Tudo, 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 tudo. Dá para construir tudo. Então, vamos lá. Ele pediu a fire... Fire pitch. Fire pitch. Vamos lá. Colocar ele aqui. Construir. Bota as pedras. E ele vai construir, ó. O maneiro que ele... Que ele vai fazendo o movimento. Agora a gente precisa... Precisa cortar umas madeiras para já ligar a nossa fogueira. Ó, ele vai cortando. Tem árvore pequena, tem árvore grande. No começo é bom começar com árvore pequena. Porque é mais rápido. A gente tem que... É... A gente tem que fazer... Colocar pelo menos oito horas a fogueira. Para a gente poder dormir. Porque a noite fica muito frio. E o fogo afasta os animais. Perigoso, hein. Aí a gente pega os pedaços dos tronquinhos aí que a gente cortou. Você pode colocar aqui. Colocar aqui. Aí corta. Vira a tora. Ó. Ó. É muito interessante. É muito bom. É muito bem feito até. A mecânica desse jogo é muito interessante. Eu estava até subestimando. Falei, cara, eu não sei como que é esse jogo. Mas aí fui jogando, fui jogando e fui descobrindo coisas nele. Que são muito interessantes. Então a demo dele está disponível na Steam de graça. Então quem quiser jogar, aproveitar. Ó. Vamos lá. Cortar mais. Aí daqui a pouco a gente vai ter que colocar o nosso abrigo. Começar a construir o nosso abrigo também. Por isso que eu falei para vocês. Tem que aproveitar e pegar tudo que é os galhos grandes, pequenos. Ó, os tiques. Aqui daqui a pouco. As árvores pequenas às vezes dão duas. Dois troncos às vezes dão só um. Tá. Vamos lá. Veja bem. A gente pegar esses pedaços aí de toro aqui. E coloca aqui já para... Aí ele vai te falar quanto tempo que vai dar, ó. Três horas e vinte minutos. A fogueira está acesa. Muito bom. Stick. Mais stick aqui. O que a gente vai precisar mais é... Stick grandão, galera. Tá. Ó. Ele pediu para fazer. Stockpile. Tá. Você pode vir aqui e procurar. Stock. Então não é aqui. Então está no crafting. Craft. Stock. Stockpile. Não tem também? Como que é, cara? Calma aí. Calma aí. Deve ser no storage, galera. Não tá. Shelter. Tá. Vai começar. Para começar fazendo o seu abrigo. Eu queria fazer aqui no terreno plano aqui. Então a gente bota uma aqui. E quando ela fica verdinha, quer dizer que tá bom, galera. Aí o máximo é aqui. Aí o máximo é aqui. Aí como vocês estão vendo, tá verde. Aí outro piscou verde. Tá bom. Pode construir. Ó. Perfeito. É. Ah, eu já lembro, galera. Lembrei, lembrei, lembrei. Aqui, ó. Aqui a gente pega esse aqui. Esse aqui. Aí a gente clica com o botão direito, ó. Start Stockpile. Aqui, ó. Aí. Ele vai começar. É muito completo, tá, galera? É muito. Ele tem umas coisas aí inacreditáveis. Que você vê. Uau. Tem. Tem. Ó. Vai botando. Vai botando, ó. Ele vai botando ali. Ele vai juntando. Opa. Tem uma árvore grandona aqui. Vamos cortar. Vai dar stick. Vai dar big stick. Vai dar small stick. Vai dar um monte de coisas que a gente pode usar depois. Árvore grandona demora muito para cortar. Mas ela dá muita madeira. Ela dá muita madeira. Aê. Show. Ah, tá vendo? Stick. Small stick. Stick, stick. Pra cá, stick. Stick pra cá. Stick pra lá. Vocês vão ver a quantidade de madeira que vai dar. Cada tronco gigante dessa árvore grandona. O outro dá dois, né? Duas toras aí. Ó. Ainda tem que cortar. É porque... Esse aqui é o tronco maiorzão. Me lembrou... Me lembrou um pouco o Valheim. No estilo do jogo, mas... Ele é muito mais... É... Como que eu vou dizer? Delicado, delicado. Mais bonitinho nos gráficos, galera. Ele é... Valheim não me agradou muito por causa do gráfico. Eu não sou um cara chato com gráficos, mas Valheim, pelo amor de Deus, cara. Os bonecos são meio bizarros, esquisitos. Aí, ó. Tá vendo? Isso é muito bom, cara. Tem coisas que fazem muita lógica. Vocês estão vendo aqui o peso? Tá pesado. Então aqui a gente vai dropar mais, ó. Ele vai guardando. Muito interessante. Tá, agora temos missões pela direita. Esse aqui aguenta até 10 horas de madeira, tá? As missões pela direita... Ó, ele falou pra fazer small charcoal pile. Esse aqui pra fazer carvão, galera. Então, small... Small charcoal pile. O que vai precisar? Precisa de... Tora. Precisa de... Sticks. E precisa de... De terra. Vamos lá. Vou botar ele aqui. Ó. Vamos pegar esse aqui e cortar. Aproveitar pra não gastar nossos recursos. Vambora. Vai, 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 vai. Boa. Ó. Só dois, então. Vamos botar dois aqui. Toma ali. Perfeito. Stick. Small stick ou big stick? Small stick. Stick. Cadê? Por que não tá indo? Ah, esse aqui long stick, long stick, long stick. Cadê o stick? Se usei tudo? Esse long stick? A gente acha que não precisa, mas precisa sim, galera. Daqui a pouco vai precisar... O mais que a gente vai precisar é... Stick aqui. Mais stick aqui. Ó. Tem bastante stick por aqui. É só clicar no nome que ele vai, galera. Direto. Dog bunny esse aqui é bom. Pra fazer corda. Tem mais sticks por aqui. Ó. Aqui é argila. Lama também, que a gente pode... Pode usar aqui. Aí. Boa. Tá. Agora vamos pegar lama. Dois mil... Dois quilos de lama, né? Vamos pegando. Ó. Cento e quarenta e sete. Cento e oitenta. Dozentos. Taran. Acho que ele junta mil em cada slot. Eu tenho que ver isso. Tenho que confirmar. É, ele junta mil gramas em... Um quilo em cada... Pronto. Pronto. É só construir agora. É muito interessante e muito completo, tá? Eu não tô... Tô recebendo nada, galera. Só tô falando... Ignite aí, ó. Pronto. Ele vai fazer... Charcal. E as coisas que a gente tiver. É, a mais... A gente pode dropar assim, ó. Só dropar no chão que não some, não. Isso aqui é large stone. Com a pedra, a gente pode fazer o seguinte, ó. A mecânica, galera. Dá licença. Peguei uma pedra pequena. Aí, a gente vem aqui. Dois. É... Aqui, ó. Preciso de small stone. Cadê o small stone? Não tem? Ah, não, mano. Não é small stone esse aqui. Precisamos de small stone, galera. Small stone. Ó, tem berries também que a gente pode comer. Ó, ó. Esses barulhos aí. Mas, geralmente, se tem lobo, ele faz o barulho. Não, não, não. Você sabe que é... Que é lobo mesmo. É isso que eu tava falando pra vocês. Tem que tomar cuidado. Quando você tá vindo, você tem que juntar o máximo de coisas, pô. Tipo, agora eu tô precisando de pedra pequena, ó. Vou ter que correr atrás. Tin ore. Esse tin ore é muito importante, tá, galera? Lá mais pra frente. Peguei. Agora tem que achar onde que tá a pedrinha. Aí. Vou pegar outra já que tá por aqui. Esse jogo tem muita exploração. Tem muita coisa pra você fabricar, pra construir, pra evoluir. Eu acho que vale a série. Uma série de, tipo, dois, três, quatro vídeos, galera. Até na live a gente não conseguiu... Eu não consegui fazer tudo o que tinha que fazer. Tá. É... O que que eu tava querendo fazer? Eu tava querendo fazer o pratinho, galera. O pratinho, ó. Ó, ele vai fazendo o pratinho. Aí, pra que que serve o pratinho? Se liga. Se liga. Se liga no jogo. Se liga no jogo, hein. Fizemos o pratinho. Deixa eu dropar essa pedra aqui. Pegar o pratinho. O pratinho tá na mão. Vou botar ele aqui na minha mão. Aí eu vou aqui no lago. Por isso que eu falei pra você ficar do lado do lago. Ó, ele vai pegar a água no prato. Se tirar do... Se tirar da mão, botar no inventário, cai a água, então. Botar aqui. Pronto. Ele vai ferver a água pra gente poder tomar. Perfeito? Perfeito? Tá. Tem que aumentar oito horas de... Na fogueira. Oito horas. Pra ali autorizar a gente a dormir. E terminar também a casinha ali, né, galera? Tá, pegar o machado. Tem que botar na mão. Pega, pega, pega. Se você está gostando deste vídeo e quer me apoiar para continuar trazendo mais conteúdo assim, você pode me ajudar virando um apoiador. Qualquer valor ajuda muito. Link do meu apoia-se está na descrição. Um grande beijo para todos os apoiadores e apoiadoras que estão na tela. Amo vocês. E aí, a gente vai colocar aqui a madeira. Adfuel, seis horas. Precisa de um pouquinho mais. Pegar mais uma daqui. Damos aí. Ele dá quatro direto, galera. E aí. Toma ali, mais madeira. Temos com dez horas na fogueira, senhoras e senhores. Agora. Suporte beam. Aí, a água está pronta, ó. A gente pode vir aqui, ó. Drink all. Aí, vai enchendo a nossa água aqui. Mas como o prato é pequenininho, nós precisamos pegar mais e sempre ter água fervendo. Porque são quinze minutos para fazer um prato de uma água. Então, aproveitar. Agora. Ué. Agora. Terminar a nossa casinha, galera. Place bedroom. Aqui. Place. Debaixo da casinha. Dá para dormir. Dá para dormir. Mas deixa a gente terminar. Suporte beam. Suporte beam. Precisa de corda e precisa de long stick. Tá. O nosso inventário está lotado. Então, vamos fazer o seguinte. Esvaziar um pouquinho aqui o inventário. Só lembrar onde que a gente está colocando as coisas, tá? Vamos fazer a corda. Craftar a corda. Ó. Você pode botar um monte aqui e botar para acelerar o negócio de craftar. Ele vai acelerando o negócio de craftar aqui. Toda vez que você vai fazer um craft assim, ele vai acelerar. Tá. Agora. Build. Aí, ó. Ficou de noite. Suporte beam. Perfeito. Agora é para construir. Ele só colocou o esquema. Aí, vai pedir mais aqui. Vamos lá. Perfeito. Dá para colocar em todas e depois construir? Mas eu prefiro fazer assim. É complicado fazer a casa aqui, tá, galera? Não vai achar que é tão fácil assim, não? Vocês vão ver os passos que vai precisar para terminar um barraco. Imagina a vida real. Está construindo um barraco, galera. Vamos tomar uma aguinha aqui. Tomar toda a água. Pegar. A água está quase cheia. Mas, para resolver esse negócio de vai e volta, de manhã a gente resolve isso, tá? Vamos ver como a gente resolve isso. Vou pegar mais madeira, galera. Para botar aqui. Eu não quero que... Vai estar no máximo já, mas deixa ali. Beleza. Vamos lá. Sleep. Ele vai dormir. Sete horas. Sete horas. O dia é muito longo, tá, galera? Aí é os objetivos que a gente tem que fazer. Está tudo aqui na direita. Se precisar, venha mais aqui no jornal. Tem mais. Tá. Mudbrick. Vamos ver esse mudbrick. O que precisa? Mudbrick. Ó. Isso aqui é para fazer tijolo, essas coisas aí. Ele precisa de 20. Tijolo de lama, galera. Então vamos fazer o quê? Espera aqui. Ah, temos um pouquinho de lama. Não temos? Mud. Ah, mas bem pouquinho. Mud. Bem pouquinho, mud. Água está pronta ali, hein? Tá. Vamos pegando. E vamos fazendo os tijolos. Tá bom, eu acho. Para começar. Vamos lá. Craft. Mudbrick. Precisamos de 20, tá, galera? Consegui fazer só. 10. O problema é que o estoque dele é de 3, galera. Ah não, 6. Ou seja, vão cair alguma. Não caíram não. Que bom. Tá. Onde que a gente vai colocar esse negócio? Esse forninho, ó. Mud. Mud. Vamos botar ele. É, aqui do lado da fogueira. Tá bom. Tá ruim, não. Tá. Vamos fazer mais. Ele já pegou todos os negócios ali. Ó. Vamos pegar mais mud. Mais lama. Perfeito, perfeito, perfeito. Já que é 1 quilo. Né? Vou jogar fora esse aqui. Aí, vamos lá. Craft. Precisamos de quanto mais para não fazer... Precisamos de mais 7. Beleza. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí, vocês estão vendo o que ele vai fazendo. Aí, terminamos. Perfeito. Construir. O que que adianta ter um forninho? Não adianta em nada. Se não tiver argila, essas coisas aí. Não adianta. Mas vamos ver qual o próximo objetivo que ele vai dar pra nós. Ó, ele pediu pra fazer mud. Terminando o mud. Vamos ver o que que ele vai pedir. Boa. Ae, agora... Ae, agora... Tem que fazer armadilha pra coelho. E tentar terminar essa casa também. Nossa. Coletar 200 gramas de argila. E fazer um tijolo de argila. Perfeito. Argila. Argila... Argila é mais difícil, tá, galera? Argila já... É mais complicado de achar, velho. Cuidado que ele vai pegando outras coisas ao mesmo tempo, esse maluco aqui. Se mandar pegar argila, ele vai pegar terra, essas coisas aí. Vai enchendo o inventário de coisas erradas. Mas aí a solução, né? Ir procurando... Calma. Ir procurando pela margem do rio. Do lago. E do rio também funciona. Às vezes demora pra achar, tá? Desmostão. Aproveita que estamos por aqui. Pegar os mostões. A de stone. Olha, tem bastante stone por aqui. O que é isso aqui? Outro... Outro lago? Oxa, tá difícil eu achar... Opa, a chama. A chama, a chama. E não tenha medo que você não vai se perder porque tem mapa, tá? Tem um modo mais difícil ainda que é mais pra errar ser mapa, tá, galera? Aí, meu amigo. Ah, arraja a coragem. Coisa que eu não tenho. Essa coragem eu não tenho, velho, né? Opa, peguei o stick, peguei o stick, peguei o stick. Stick importante. Mude, mude, stick, mude. E vai observando o que tem por aqui, tá? Vamos observando, vamos observando. Mude pode jogar fora, terra pode jogar fora. Temos bastante argila, hein? Mas, mesmo assim... Mesmo assim, eu não acho que seja muito suficiente, não. Longstick. Fiquei traumatizado pelo longstick, galera. Opa, argila. Argila, argila. Argila, cara. Não mude. Argila. Tá vendo ou não? Tem argila aqui, ó. Tá escrito. Argila. Argila, argila. Ô, aí. Aí. Mais aqui. É. Mais aqui. Mais aqui. Mais aqui. Acho que é o suficiente, hein? O que pegamos agora? Sai. Argila. Stick. É aproveitamento 100%, galera, da viagem. Lago, cuidado pra não tomar água ou você vai se infectar. Por enquanto, eu não tô infectado, não tem a barrinha da infecção aqui. Quando começar a ficar infectado, aí vai aparecer a barrinha. E por enquanto, eu não sei como curar isso, tá, galera? Então, toma cuidado pra não ficar infectado. Vamos ver. Argila. Tem stick. Não. Ih, neblina. Cara. Nosso acampamento é pro outro lado. Aqui não vou nadar no meio do lago, não. Não sei se ele sabe nadar. A gente pode fazer o teste pela ciência, galera. Pra ver se ele sabe nadar. Ah, mano. Tem neblina no meio, não. Melhor não. Small sandstone. As vezes você vê essas coisas aí e você acha que... Ué, pra que que servem? Daqui a pouco vai precisar. Tá, como a gente sabe que o cara... Ele usa... Espaço. Vamos fazer... Vamos fazer... Vamos fazer... Agora... Fazer mais. É melhor fazer mais, cara. Vai fazendo. Nossa, ele usa muita argila, cara. Mais uma. Perfeito. A gente vai precisar de... Alimentar com uma hora só. Aí, a gente bota aqui e deixa ele fazer o tijolinho. Cozinhando o tijolinho. Tijolinho. Vamos pegar... Pegar o nosso machado. E cortar as nossas árvores. Somos nós aqui. Pra arrumar mais madeira. Galera, chegamos no final do primeiro vídeo. Vou ter... Vou trazer pra vocês o máximo de vídeo possível desse jogo. Talvez mais um vídeo hoje. Então deixa aquele likezão. Se inscreva no canal. E seja... Feliz. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho